Voltamos com o nosso Big Brother da Morte, o nosso Masterchef, onde nós somos o pedaço de bife que estamos sendo cortado e triturado Estamos aqui para aquele room, que é esse jogo muito louco que a gente tenta aí não morrer Essa é a meta, né? A gente tenta manter uma popularidade alta por algum motivo porque eu não sei o que E a gente vai finalmente terminar aqui o primeiro mapa Eu não sei o que vai acontecer quando eu clicar aqui, mas eu acho que... Ah, beleza, terminamos, certo? Presente do público, eu não ganhei presente, por quê? Porque eu não sou popular o suficiente, eu sou um cara normal Eu não sou nenhum vilão, nenhum defensor E dependendo do caminho que eu escolhi aqui, eu imagino que os presentes vão interferir no que eu tenho Andar concluído, ok É um jogo, botar no próximo nível, quarto pose, bústulas não funcionam, homem demolição Eu não tive volta suficiente, eu tive zero porque eu não divulguei Não sei o que eles querem fazer aqui, sei lá, vambora E eu posso upar o meu personagem agora, ok, isso é interessante Eu queria aumentar um pouco, vamos ver Então colete, ah, posso aumentar um pouco o meu status Eu queria aumentar um pouco o meu vigor Ok, ok, vambora, é isso Ah não, ainda posso aumentar aqui, dois pontos Precisão E munição Porque eu tenho um prejuízo naquilo ali Dois coletes Então vamos pro próximo quarto, jovens Ele tá gerando agora o quarto andar 2 Que é um andar que chama Necrotério E o perigômetro dele vai apontar aí 4% 14% 28% Ele tá bem mais difícil que o último mapa Mas ele vai ser um nível médio Dá pra conseguir tranquilo Eu vou focar no uso da pistola agora Eu vou economizar um pouco o metrador porque eu não sei qual chefe que eu vou encontrar A gente começou aqui no Necrotério realmente Ok Tá um pouco assustador, mas tá tranquilo ainda Beleza, a gente tem bastante coisa pra explorar aqui nesse quarto Mas, lá, nada demais, vambora Aqui é o começo Oficialmente não tem item, né Eu dei uma voltinha aqui massa Não teve item pra aqui Aqui tem uns cadáveres Os quais eu posso fazer algumas coisas É, oficialmente foda-se, vambora Focar, eu vou tentar focar em crescer a popularidade, né Ok Não consegui pegar aquele negócio ali Mas eu consigo pegar e... Sai daqui Sai Nossa senhora Tá, beleza Deu um... Consegui escudir mais um negócio ali Isso não tinha as paradas, isso é legal Ai, ai Tá, ok Morte tripla, morte dupla E agora aqui, ó Boa, garoto Foi tranquilo Aqui eu tenho munição Que eu não vou pegar porque eu não gastei Se eu der mais uma voltinha Eu tenho algumas coisas que explodem Pans Ok Meio que nada demais nesse quarto A gente pode explorar Então eu vou abrir esse quarto dessa lateral aqui Foi tranquilo Eu tô com bastante colete Tô com bastante energia E ver esses bichos esquisitos Ai, o jogo ficou bem fácil Desde que eu... Desde que eu tenho o... Crosshair no meio do mapa, né Tá, eles... Explodem Eu tenho que tomar cuidado Com o meio do mapa aqui Porque tem uns espinhos no meio do mapa Eu tô tentando me afastar Só Double kill Mais um quarto completo Sem muitas dificuldades A gente pode continuar explorando ele Dentro da cidade Eu tenho uma gasoá Mas aparentemente usar ela É só em situações mais extremas E a gente vai agora subir Para o próximo quarto Ok Beleza Inimigo explosivo de novo Beleza A gente fez o primeiro explodir Recarrega Prepara Pera aí Pera aí Pera aí Eu sou muito matador Ok 23% de popularidade Se a gente chegar aqui A gente tem mais um free vest Coisa que eu não quero Talvez tenha mais coisas para explorar por aqui Talvez sim Talvez Oh, mãe Primeira vaga é só para pistolas Segunda vaga Eu substituí a minha tiradora com 20 balas Por essa arma esquisitinha aqui Posso derrubar isso aqui para usar de cover Ok, bom lembrar disso aqui Então vambora, né? Peguei arma nova aí, ó Um tipo de um rifle, sei lá Eu lembro que tinha três slots de arma Foda-se Vambora A minha pistola mesmo segura as pontas, né? Vou com uma arma extra aqui E deve ser bem forte Pelo jeito Então vou agora por baixo aqui Eu... É aqui mesmo É aqui mesmo Ok Segunda porta Bonecos de neve assassinos Ok, então aqui tem um negócio já que explode E eu errei o meu... Pera Vem para cá Death Oh, my Mato demais E essa arma é boa mesmo O que me leva a crer que talvez eu precise guardar ela para alguma situação um pouco mais difícil Quando tem explosivo, quer dizer que a parada está um pouco facinha, né? Ali tem munição e é para cá que eu quero ir para achar mais desafios Então O ideal é que eu evite usar boas armas quando tiver coisas que... Que podem assim Ah, você me cercou, filha da putinha Pera aí Beleza, pedi mais um Pedi mais um Opa, opa, opa Ah, boa, patópolis Tá, fiz um jeito agora de me curar porque... Enroscou bem as campaninhas Tá Tá bem ruim mesmo Tá bem ruim mesmo O que é isso aqui? Novo item É preciso encontrar todos eles Item bom Cada item bom ou ruim dá você 5% de bônus de munição e danos Ok Ok, o bocal machuca mais E os que cospem o negócio são esses com a boca azul lá Eu tomei muito dano mesmo nessa Podia muito ter um magic kit por aqui Mas tipo, muito mesmo Assim, aqui Assim, ó Easy Tá, dinheiro Dinheiro que até agora eu não aprendi onde ver, né? É, não mesmo Deve estar, tipo, em algum lugar muito evidente na tela E eu não tô enxergando Tá, não faço ideia Vambora Ok Tudo limpo nesse room Tudo limpo nesse room E eu não encontrei vida, né? Eu tenho aqui como limpar esse bagulho É só 5%, né? Eu tô com 30% de popularidade Eu acho que eu vou arriscar Não é a melhor das ideias Até porque eu até tô com... Opa Não Ai, como eu sou idiota Ai, como eu sou idiota Só falta esse, calma Boa, garoto Eu perdi quantos de popularidade nessa brincadeira? 5% Nunca incomode os mortos aqui Mas ganhei o dinheirinho Recuperei a gasoá que eu quebrei E beleza 15% de saúde foi bem bacana mesmo A gente perdeu pouca popularidade Então, está tranquilo A gente vai voltar pro quarto aqui do meio Por que eu vou voltar pra aquele quarto do meio? Porque é dele pra frente Agora a gente vai em caminho da saída aqui do negócio Que deve ser por aqui Vambora Corredor Quartinha Eita Eita porra, calma A galera ficou brava que eu vim pro quarto principal Que não é um quarto refundado Só que foi bem fácil esse quarto, né? Ainda mais com essa arma Ela é muito boa mesmo O que me preocupa um pouco Bom, vambora Tem algum item ruim? Eu aceitaria aqui Mais 25% de popularidade por um item ruim Vambora Você não vai fugir agora? Você não pode correr Esse foi muito cruel mesmo Esse foi extremamente cruel Eu estou muito em choque agora Porque a minha estratégia é correr Deixar os bichos vir e matar eles Calma, calma, calma Eu tenho alguma chance ainda Muito pouca chance Não poder correr É desesperador É simplesmente desesperador Mano, ferrou muito Ferrou muito Muito Eu tenho 50% de popularidade O que é muito bom Eu acabei de ganhar 2 mil de dinheiro O que é melhor ainda Eu não posso correr Eu não posso correr, velho Uma gazuar Ok Nossa Eu estou muito fodido Eu estou tipo Muito fodido mesmo Eu estou até um pouco assustado Foi bom Eu ganhei 2 mil de dinheiro Eu estou com muita popularidade Mas eu estou indo para um quarto Pré-quarto do chefe Ok Eu tenho problemas muito sérios Ok Foi bom Foi 38% Porque eu entrei no quarto principal Eu perdi um pouco de popularidade Eu posso arriscar um pouco Da minha popularidade Pegando vida Mas não vai fazer sentido nenhum Porque na real Eu tomei muito no cu Para estar com essa popularidade Bem alta Incomodar os mortos Não é uma boa opção Talvez a opção que eu tenha É vir para cá As minhas duas armas Estão recarregadas Então Porque agora Eu vou descarregar A bala Isso aqui pode me ferrar muito Ou pode me ajudar muito Eu sei que Eu vou pegar a Mr. Box Obviamente Bem Parece que você deu azar hoje Assim como todos os dias Você encontrará menos itens E mais inimigos Deu ruim Tá Eu posso comprar vida É um alívio Eu posso comprar colete Que é um alívio Eu não faço ideia De quanto dinheiro eu tenho Porque eu não Eu vou mesmo na minha tela Aqui não aparece dinheiro Eu não sei A câmera pode estar ensinando Porque ela pega um pedaço da tela O contador ali Pode pegar Eu não sei Mas eu não sei quanto dinheiro eu tenho Seu babaca Ok Foi bom Temos vida Temos colete Tamo fodido Vambora É um cortinho só É o boss Se eu matar o boss Eu vou começar com a minha arma mais forte Tem uma geladeira por aqui Que eu já usei E não tem nada Ok Eu vou estar muito bem no jogo Se eu passar agora O foda é que eu acho que eu não posso correr mais Uma gostosa Vamos Eita Mano tá É um chefe muito bolado mesmo E eu não posso correr Eu não posso correr Não É na hora do boss O meu Filha da puta Que ódio Acabou o espaço no cartão Não tá ficando Ok Então vamos finalizar esse boss aqui Eu acho que eu não vou aguentar não Vambora Ai que legal Para frente Da minha vida Ah Ele me dá muito dano Mas eu quero você Mas eu tô nada Eu errei Acabou o tiro Eu não consigo correr O negócio Ficou na câmera Ficou na frente da minha vida Tá Tá Eu pedi a desviar É só pular Cadê? Eu tenho vida aqui Se eu quiser É só reduzir o pouco da Da minha Popularidade Eu acho que eu vou precisar Aqui é uma batizadeira 7% Saúde ok Não 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 Eu pisei nos espinhos Eu não posso pisar nos espinhos Gente Damn Uh Foi o vídeo mais difícil de todos Porque quebrou tudo Pia da puta O que ele me deu aqui de bônus Muita vida Ok Tô curado Um pouquinho de dinheiro Mapa mastigado Parcialmente gerido Mas ainda útil Lugares interessantes em cada nível Às vezes até que informações Sobre o conteúdo desses quartos Wow Damn Isso foi muito difícil É o seguinte Eu não sei exatamente como funciona A questão de interação de vocês comigo Eu tentei aprender entre um vídeo e outro E não consegui Mas eu vou ver se eu aprendo Talvez nos comentários vocês tenham mandado Mas eu gravei dois vídeos seguidos Enfim Se você gostou Deixe os seus restos favoritos Que eu trago mais conteúdo De Killing Room Se você não gostou É só não fazer nada Tá bom E essas coisas Que já trouxe Normalmente Enfim É isso Um beijinho Espero vocês na próxima Até lá E Essa cama é toda sorte E valeu E valeu E valeu